Bárbara Elvis contou que já fez as malas para a viagem com as crianças. Ela disse que a viagem vai ser de 3 dias e teve que levar muitas coisas, muitas coisas de esperança mesmo, caso eles precisem, como remédio, roupinha, essas coisas, sabe pessoal? E ela também vai comemorar os 3 meses dos filhos gêmeos, Arthur e o Antônio. E depois ela vai mostrar como está a funcionária Neia, o antes e o depois do procedimento que a Neia fez, pessoal. Esse é o resumo do vídeo, espero que vocês gostem e se gostarem de acompanhar a Bárbara Elvis e não forem inscritos aqui ainda no canal, se inscreva e não esqueça de deixar seu like. Vamos agora conferir o vídeo. Gente, eu acabei agora a mala das crianças. É tanta medicação que tem que levar, inalação para se der problema, é tanta coisa. Jesus, Pai do Céu, desde aquela hora que eu falei com vocês. Uai, tá fechando a cortina. Agora que eu vou começar a minha mala. Por isso, estou sumida. Mas está tudo bem. Vou com a unha assim, merma. Acho que eu vou tirar o esmalte, né? Melhor do que ir com ele descascando. Cada hora eu lembrava de uma coisa, aí é um sobe e desce de escada. Ai, eu não sei. Gente, eu estou imaginando aqui, se são só três dias, né? Vocês imaginam a viagem do Rio, que são sete? Não. Vou enlouquecer. Cadei a minha mala. Cadei a minha mala. Já provei roupa de batizado dos meninos. É só em abril, mas já provei, porque chegou uma roupa que linda em casa. Gente, acabei minha mala. Está tudo pronto. Está tudo no jeito. Amém, senhora. Agora eu vou tomar um banho, porque ainda não tomei o banho desde a hora que eu acordei. Né, Nini? Morre, Jesus, amado, sangue de Cristo. Tem que levar todos os remédios possíveis que podem ocorrer e tal. Menina, é babado viajar com criança. A minha bolsinha é uma bolsa de mão, porque no carro não vai caber. Porque no nosso carro não tem porta-mala. Tem tipo um mini porta-mala que vai caber só os dois carrinhos dos meninos. Então, todo mundo está tendo que levar uma linha mole. Então, eu peguei uma bolsa minha da Louis Vuitton, aquele sacão da Louis Vuitton. É aquilo que é a minha mala, que vai no meu pé. E a gente vai socando as bolsas das crianças e das babarras, onde der para socar. Primeira viagem. Amanhã começa, gente. Vai ter conteúdo para vocês. Não sei se bons conteúdos, não sei se ruins. Porém, vamos ter conteúdo. Viagem começa às 5 horas da manhã. Então, a partir de 5 horas da manhã, já temos ação aqui nos meus stories. É os amores da vida. É os amores da vida da mamãe. Né? É. 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 Vai chorar. Não. Quem é o gordo da mãe? E quem que é delícia da... Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.